Boa tarde, Rio TV Câmara. Esse é o Minuto Coro. Hoje é terça-feira, 24 de setembro, mais um dia de maçarico ligado na cidade. E olha, segundo o Alerta Rio, o tempo permanece estável devido à influência de um sistema de alta pressão no oceano. Com isso, temos hoje mais um dia de céu claro a parcialmente nublado e nada de chuva. A previsão é a mesma para amanhã e quinta. O tempo deve virar só na sexta, quando poderemos ter chuva fraca, a moderada isolada, com ligeira queda de temperatura. Mas hoje não tem jeito, vai ter calorão, com máxima podendo chegar aos 39 graus. Falando agora do trânsito, mais cedo, por volta de 10h30 da manhã, na região da Barra Olímpica, um apagão em sinais de trânsito complicou a movimentação nos dois sentidos da Avenida Embaixadora Abelardo Bueno em vários trechos. Equipes da Sete Rio foram acionadas para os cruzamentos em que houve o problema para orientar os motoristas. Equipes de manutenção semafórica também foram deslocadas para a realização dos reparos na sinalização. O Minuto Coro de hoje fica por aqui, amanhã a gente volta se encontrar no mesmo horário. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.